Pega na ponta, ele vem buscar do meio. Assis vai curtir o maniponteiro esquerdo, o lance é dele. Elivaldo dá espaço, o Washington já pede na área. Partiu o cruzamento, fechou o Washington. Romerito, Roberto Romerito. Goooool! Do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele! A jogada do Assis, Romerito fechou. Olha aí, tocou nela, Roberto pegou, ele ia passando da bola. Esperto, esticou a perna direita. Um toque suave, a bola no fundo do gol.